Tranquilo, mano, quase 4 minutos, partida bem demorada, nem tantas chances de matar Deixa ele, não, ele não morreu, velho, morreu? Morreu? Nossa, salve, salve rapaziada, como vocês estão? Pedro Game é trazendo mais um vídeo pro canal, é isso mesmo que eu falei no começo desse vídeo Eu vou estar recriando o maior torneio 1v1 do Istanbul Guys Esse torneio foi criado em 2022, foi um torneio com a maior premiação 1v1 E se eu perder a grande final, eu vou ter que pagar 1 milhão de gemas para o ganhador Então, deixa o like, bora pro vídeo, que vai estar muito brabo recriando o maior torneio 1v1 do Istanbul Guys Vamos lá então rapaziada, para a primeira partida do nosso torneio 1v1, valendo 1 milhão de gemas Na primeira partida que entrou na salinha, foi o PXDRAC Vamos jogar muito focado, beleza? Nesse torneio, que foi em 2022, eu joguei com essa skin A skin do Istanbul James, cor preta Os emotes vão ser soco e espátula, rapaziada Então já vai deixando o seu like, beleza? O que vai ser muito difícil, vão ser 8 rounds Porque essa bracket foi 8 rodadas Bora focar aqui então, mano Vocês já entenderam como vai ser esse vídeo, tranquilo? Deixa eu focar aqui para o PXDRAC, ele tá fazendo uma pressão muito braba em mim GG rapaziada Nossa, eu quase morri ali ainda, mano Boa, 45 segundos Foi o tempo da primeira partida, galera GG R1 garantido Vamos lá rapaziada Para o R2, tranquilo? Quem jogou esse torneio, teve sorte Porque esse torneio estava muito legal, tropa Deixa eu focar Estava ali por cima, vou vir pela direita aqui, ó Baixa Esse soco aqui, já vamos passar Não podemos morrer, cara Porque eu não quero perder 1 milhão de gemas E todas essas minhas gemas, rapaziada São gemas de torneios, mano Sim, mano, são todas gemas de torneios, né? Tá ligado, rapaziada O pai joga muito, mano O cara tá se matando ali, véi Tá doido, mano Oxi, o cara já morreu, mano Você tá doido, galera 37 segundos Ô, para quem não tá ligado Os torneios, geralmente, eram assim As primeiras partidas da Brecht Sempre eram as mais fáceis Round 3 aqui, rapaziada Muito brabo, beleza? Vamos tomar cuidado Porque são muito difíceis as partidas Como eu falei pra vocês As primeiras da Brecht Sempre eram as mais fáceis E a dificuldade vai aumentando Vai chegando nas oitavas, nas quartas Na semi E na incrível final O nível ficava muito difícil, cara Beleza? Nesse round 3 A gente caiu com o XT9 Rapaziada Vamos tomar cuidado Relaxa Ele passou Vamos ficar aqui por cima Tranquilo As primeiras partidas Foi em menos de um minuto, cara Nem a primeira, eu acho que foi Porque Ambas as partidas Eles jogaram Muito mal, troco Você tá doido Mas a lenda Joga muito Com esse soco Tranquilo Vamos passar Nossa, o cara me deu um soco Eu ia passar pela direita Mas ele me deu um soco A partida que mais durou até agora É essa aqui, mano Um minuto já E olha que é pouco tempo ainda Quase morri pro espinho ali Sem querer, mano Vem pra cá Comenta aí, rapaziada Um torneio Que vocês gostaram bastante Pra mim estar recriando, galera Um torneio 2v2 3v3 4v4 5v5 Comenta aí, rapaziada Que eu vou estar recriando O torneio Que mais tiver comentários Tropa Bora lá Relaxa Passa aqui o segundo, mano Ele tá Ele tá vindo igual um pitbull Pra cima de mim, mano Não vou deixar não, velho Não vou deixar não, rapaziada Ele teve a sorte De ficar ali por cima ainda, velho Vamos lá, mano Tranquilo Ó, lembrando Eu tenho 13 torneios 1v1 Esse torneio, infelizmente Eu não ganhei, né, mano Esse valendo 1 milhão de gemas Mas foi o maior torneio do Istanbul Caiu, boa GG, rapaziada Round 3 finalizado, mano Chocamos muito Bora que bora, mano 1 minutinho e 53 Round 4 Essa partida agora aqui É o quarto round Agora os níveis Das partidas Vão ficar mais difícil Caiu EX1 Profissa EX1 Beleza, rapaziada Vamos tomar Bastante cuidado Tranquilo Ele tá mandando emoji Do DJ Moves, mano Ele ficou parado Mas voltou já Eu usava esse emoji Antigamente, cara Mas agora eu estou usando O Floss, tá ligado Esse Floss É muito brabo, mano Era ruim na época Que ele tirava o soco Da galera Mas aqui, velho Mano Aqui Tá insano, mano Mas já resolveram Esse bug do Floss Graças a Deus, mano Relaxa Vamos passar por aqui Ó, o Profissa Tá Ó, mano O Profissa Tá vindo aqui com sangue Nós vai querer me matar Eu não posso perder Rapaziada Quebrate Se eu perder Eu tô fora Relaxa Soco nele Passa pra cá E a Lena Tá com R, hein, mano Um mês Um mês Com os dois R, mano Você tá doido Soco Passa Bora Relembrando os torneios Rapaziada Como ele tá sem torneio A gente vai recriando os torneios Mais brabos Do Stumble Guys Quase que a gente derrubou ele Vamos passar aqui na espátula Relaxa Tá suave Caiu Boa, boa, boa Muito bom Nossa, velho Imagina se eu conseguisse Dar bombado nele E se eu tentar fazer A play do Nyx, né, cara A play do Nyx É de dois e vinte e dois Esse torneio também era E ia combinar bastante Escadão aqui agora Derrubei ele Derrubei ele Boa Não varou GG, mano Boa, rapaziada R4 garantido Mano Já vai começar As oitavas Rapaziada Então Bora que bora Pra próxima partida Estamos aqui No round 5 Tranquilo Do nosso torneio Um V1 Mais insana Do Stumble Guys Tranquilo, rapaziada Então, olha Já vai deixando o like São, mano Porque o seu like Ajuda muito Tropa E comenta aí Se vocês Querem gemas Vou estar escolhendo Três comentários Para estar doando Trezentas gemas Doidão Aí sim, rapaziada Vamos lá Vou estar escolhendo Trezentas gemas Então Trezentas gemas Não, vou estar escolhendo Três pessoas Para estar dando Trezentas gemas Então, olha Já vai comentando aí Porque eu posso estar Escolhendo você Imagina Você sair com Trezentas gemas Nesse vídeo Vai ser insano demais Mas deixa eu focar aqui Porque eu não quero Perder um milhão Mano Não quero perder um milhão Vou ter que perder Novecentas gemas Imagina um milhão Pode vir rei Eu acho O rei já entrou na primeira Ou na segunda sala Se eu não me engano Ai Boa Ainda bem que ele Bracou ali Socorrei Caraca Ele voltou ainda Mano Caraca Que socão Foi esse Caraca Rapaziada Vocês viram Isso Mano Velho Eu isolei ele Mano Ele foi muito longe Tem que varar Varei Boa Ele varou também Caraca Boa Boa Ele errou Caraca Mano GG Mano Ganhamos o round 5 Bora Então Para as oitavas Doidão Oitavas Agora rapaziada E caímos com O profissa Novamente Ele entrou nessa sala De novo Ele tinha entrado Na passada Antes Sem ser essa Que eu ganhei Do rei Tá ligado Mas vamos focar Aqui agora Porque cara O nível aqui Já está Muito alto Mano Meu Deus O nível já está Muito alto Aqui já é Umas oitavas De finais Se eu ganhar Quartas Final Né Semi Depois final Mano Vai ser brabo demais Cara E eu não quero perder Um milhão de gemas Relaxa Tranquilo Mano Agora o soco Não sei se vocês sabem Mas agora o soco Está fazendo a mesma função Do break E da espátula Ó Aqui não foi mais Estar fazendo essa função Cara E eu gostei bastante Dessa função Mano Muito maneiro Ele está subindo Em cima das coisas Agora Olha lá Ele deu o soco ali Mano Ele está bem afobado Nossa Quase que eu derrubei ele Ele gastou a espátula ali Ele está bem afobado Rapaziada Eu quero estar tentando Encaixar um bombado Em alguém Mano Nessas últimas partidas Mas O importante O importante Não é o bombado O importante O importante É estar ganhando Porque eu não quero perder Um milhão de gemas Se eu fosse puxado ali Ia ser muito complicado Bom cara Ainda bem que eu brequei Mano Ainda bem que eu brequei Porque se eu não tivesse brecado Provavelmente Eu iria morrer Vamos lá Ele já está Ele já está começando A ruxar bastante Fazer uma pressão Mas nada vai fazer Pressão na lenda Porque Aqui é o Pedro Game Rapaziada Calma Soco nele Passa Tomou bait Ele vai passar logo Ainda bem que ele passou Cara Ainda bem que ele caiu Nesse bait Porque provavelmente Ele conseguiria me marcar E ia me matar ali Dei soco nele ali Passei Tranquilo Rapaziada Até agora Tranquilo Até agora Tranquilo Demais Suave Partida bem difícil Essa aqui Rapaziada Falei para vocês Que é dificultando o nível Essa partida aqui Muito difícil Três minutos já Praticamente Até agora Nenhuma chance De eu matar ele Nem ele me matar A partida aqui Está bem Bem escutada Passa aqui Para a gente Não ter problema Caraca Pensei que ele ia pular Nossa Imagina se eu conseguisse Encaixar o bombado nele E a dessa aqui Vai que ele tenta Dar o bombado em mim Ai Quase que eu morri Caraca Rapaziada Quase que eu morri Agora Pensei que eu iria morrer Matei Vamos Caraca Que partida Difícil Três minutos Mas A lenda Está Nas quartas De final Você está doido Quartas de final Agora E Novamente Px Drak Rapaziada Ele caiu Eu acho que foi na primeira Ou na segunda partida Mas se eu não me engano É a primeira E ele está aqui novamente Para ser amassado Porque na primeira Ou na segunda Ele foi quebrado Pela lenda Você está doido galera Relaxa Vamos focar Porque Aqui já é umas quartas De finais Depois semi E depois final Eu tenho que pensar Agora Nem na semi E nem na final É pensar Nas quartas Porque eu estou jogando ela aqui agora Se eu perder Eu não jogo nem a semi Nem a final Passa aqui Ele falou que vai me amassar Rapaziada Mas Eu vou fazer o meu máximo Para não deixar Olha lá Ele está tentando Me dar soco Soco Todo mundo Tenta acertar Mas ele está tentando Me dar bombado Eu não vou Tomar bombado Para o Drak Não rapaziada Eu acho Eu vou fazer o meu máximo Para não perder Eu não quero perder Nossa O soco não pegou O boneco está ficando Em pé agora Quando vai dar soco Vocês viram Olha o nosso bait Pensei que ele ia ir Retão Passou ali Não vai tão rápido Ele quase morreu Com o void ali Derrouvei ele Varei Varei Boa Ai velho Ele não morreu Cara Deixei ele ficar vivo De bobeira Ai Tirei o Black Ainda bem que ele não veio em mim Nossa Caraca Eu quase morri agora Tá suave Mano Vamos focar aqui agora Eu quase morri ali Mas eu estou vivo Ele brecou Ele se não ia tentar Acerrar o bombado nele Passa aqui Nossa Imagina se eu conseguisse Acertar esse soco nele Oxe Ele tremeu sozinho Caiu Cadê ele Oxe Ele morreu sozinho Oxe cara A partida Tava tão boa Mas ele morreu sozinho Mas tá suave A lenda Está Na Semifinal Semifinal Agora rapaziada Entrou O Px Capivar Mano Achei que era Px Capivar Mas é Capivar mesmo Mano Não li errado Vamos jogar Muito Agora Porque agora Já é uma Semifinal E acabar Essa partida Vai ter A Grande Final Rapaziada Então Já vai deixando seu like E se inscrever no canal Aí mano Mas tá suave Rapaziada Vamos tentar Dar um bombado Não Eu não vou tentar dar bombado Não Vou tentar dar bombado Nos momentos Que eu conseguir matar ele Porque Se eu ficar focando Só em der bombado Eu vou acabar morrendo E acabar perdendo a semi E eu não quero perder Eu quero ir pra final Deixei ele ali Se eu tivesse Se eu tivesse gastado O soco antes Eu iria nele Rapaziada Ele tá gastando bastante soco Tá bem afobado Caraca Ele tá bem afobado Muito afobado mesmo Bateu, matei Não Ele brecou Eu pensei que ele ia pular pro Void Ele deu um dash Ele ia pular pro Void Ele deu um dash Do nada Ali pro Laser Pro Void Eu não vi pra onde ele ia pular Mas ele não morreu não Quebrei aqui Usei espátula ali Pula aqui Deixei ele Fiz o bait Fiz o bait de novo Ele caiu ali Olha, ele gastou ali GG, mano Quebrou pra mim, rapaziada Aí ele foi gente boa Quase eu mato ele Derrubei ele Ó Ai Ai, cara Ai, mano Ai, velho Que raiva Morreu? Não Ele tá caindo muito No meu bait, velho Beleza Eu fui ali no break Pra ser mais Mais certo, mano Porque vai que eu errava A espátula ali Aí lascou tudo Ó, ele deu um pulinho pra trás Ai, tô tentando mandar um fake Mas não conseguiu Beleza Meteu o bait e morreu, velho Meteu o bait e morreu E o cara quase voltou Beleza Ó Tentou fazer graça Contra a lenda Não teve como A lenda ganhou E estamos na final Vamos lá então, rapaziada Agora Já é a grande final Beleza E caímos Com o Profissa Que na minha opinião Foi a partida Mais difícil Eu não sei se foi oitavas Ou se foi quartas de final Beleza Fui oitavas Porque quartas Eu ganhei do drag Tranquilo? Mas vamos focar aqui agora Porque se eu perder Eu vou ter que estar pagando Simplesmente Um milhão de gemas Rapaziada E eu não quero perder Um milhão de gemas Mas vamos focar aqui agora E é isso, rapaziada Eu tô confiante Tô bem confiante em mim Tô bem confiante em mim Falar a verdade Eu confio que eu vou conseguir Ganhar essa partida Lança o bait Vem pra cá Tranquilo Vem pra cá Relaxa Bombado Faz o bait Olha lá Cai no meu bait de novo Ele Tropa Todos estão caindo no meu bait Todo mundo tá caindo no meu bait Eu percebi isso Olha lá Cai no meu bait de novo Olha lá Ele não caiu no meu bait Porque não tinha soco Porque só ele caia no meu bait Dei soco nele aqui Passamos aqui por cima Ele tava sem soco ali Sem break ali, mano Porque ele tinha acabado De gastar o break Pra pular no Bloco do bloco Caiu Ai Se não tivesse bloco ali Ele morria Mano Pensei que ele Pensei que ele ia segurar ali Vem Não, esse o que não pegou Varei Boa Caraca Eu e ele varou Rapaziada A gente varou em sincronia Eu e ele varou junto Calma Calma, calabreso Aqui eu vou deixar ele fazer Mano Aí eu deixei ele fazer Porque eu não ia até nem Muito Comeu muito Matar ele ali Rapaziada Aí eu tava numa situação Muito complicada Caiu no Do bait Boa Caraca, velho Se o meu soco Tivesse pegado Ia ser GG Demais, mano Se tivesse pegado Aqui de novo Ia ser GG Demais, mano Cara, se o meu soco Pegar Tiver pegando, velho Vai ficar muito bom Porque eu já dei dois socos Que já era pra ter matado ele Relaxa Tranquilo Tá suave até agora Ó, o profissio Tá meio afobado Rapaziada O profissio Tá meio afobado Eu tô tranquilo, mano Pessoal que ia me matar ali, mano Eu sabia que ele dá soco Sabia que ele dá soco Aqui de novo Ele tá dando soco Onde não tem nem como matar, velho Passei por aqui mesmo Vou agar seu soco Mostra, velho Mano de Deus Ai, velho Ele passou, velho Ah, mano Caiu Ele pensou que ia cair nesse fake dele, velho Deixei ele aqui Passou Ai, mano Caraca, rapaziada 3 e 37 Tranquilo, mano Quase 4 minutos Partilha bem demorada Nem tantas chances de matar Deixei ele, não Ele não morreu, velho Morreu? Morreu Nossa, mano Eu quase bati no espinho E fui pro laser Mas eu joguei muito, tropa Consegui ganhar esse torneio Cara, se eu perdesse Eu ia ter que pagar Um milhão de gemas Mas a lenda jogou muito, tropa O intuito desse vídeo Foi relembrar, né O maior torneio do Istanbul Guys O maior torneio 1v1 do Istanbul Guys Comenta aí Qual o torneio Qual o próximo torneio Vocês querem Que eu refaço Aqui no canal Então Muito obrigado a todo mundo que colou Deixa o like Eu vou estar ficando por aqui Grande abraço Valeu, falou E Fui